Oi, segundo ano, tudo bem? Proquete veio aqui para a gente poder corrigir a nossa lição de produção de texto, tá bom? Nossa lição da semana passada, do dia 1º de abril. Então, vamos lá, então? Pessoal, a correção da cartinha que vocês fizeram, só vai conseguir fazer pessoalmente, né? Vou ler uma por uma e poder analisar o que vocês escreveram. O que é mais importante hoje para a gente lembrar, para vocês revisarem e ver se fizeram certo, é seguir esses critérios aqui de revisão, tá bom? Vocês têm que ver, se vocês colocaram, ó, a carta apresenta a indicação de local, uma saudação, o nome do destinatário, destinatário é para quem você vai mandar, o assunto, o corpo, você escrever um, duas ou três, dois ou três parágrafos contando alguma coisa, né? No caso, é, da nossa cartinha, né? Era para a diretora da nossa escola, né? Uma despedida e assinatura. Você colocou esses itens? Se você colocou esses itens, você vai pôr o sim aqui, então já é meio caminho para a sua cartinha estar correta, ok? As palavras foram escritas corretamente, você olhou lá para ver se não trocou a letrinha, se não escreveu errado, então também meio, mais meio caminho, mais metade do caminho é completado para que a sua carta esteja ok. O texto foi pontuado adequadamente, os dois pontuações que a gente já conhece, ponto final, interrogação, dois pontos, vírgula, se você conseguiu fazer tudo isso na sua cartinha, o conteúdo dela, pelo menos inicialmente, é o de menos, né? Depois a prova vai ler e a gente trabalha a coerência para ver se o que vocês escreveram, né? Está dentro ali do esperado, né? Que a nossa produção pedia, tá bom? Mas, basicamente, é isso daqui. Depois da nossa cartinha, nós seguíamos para o nosso texto, né? Sobre regras de jogo, nós lemos o textinho e aí tínhamos as questões aqui, olha lá. Número 2, agora se reúna com sua família e comente por que para participar de uma brincadeira é importante conhecer as regras. Por que que é importante ter regra? Por que, pessoal? Na verdade, a gente não teria nem muito o que responder isso daí. Tinha que conversar com a mamãe e com o papai para poder chegar a uma conclusão. É importante porque senão vira uma bagunça. Todo lugar onde não existe regras, onde não existe um padrão a ser seguido, as pessoas fazem o que querem, não é? Aí vira uma bagunça. Imagina se lá na sala nós não tivéssemos os nossos combinados. Como que ia ser? Ia ficar uma bagunça só, ninguém ia conseguir estudar. E mesmo assim, e do mesmo jeito acontece com os jogos, né? Se a gente não tiver certos padrões para seguir, certas regrinhas para a gente poder brincar, né? Numa boa, o que que vai acontecer? Vai virar uma bagunça, todo mundo vai querer ganhar. A gente, na hora de separar o ganhador, o primeiro lugar e o segundo lugar, se não tiver uma regra bem estabelecida, alguém vai causar confusão entre quem ganhou e quem não ganhou. Então, as regras são importantíssimas. Lá no número 3, estava falando assim, Ainda que possam apresentar algumas limitações físicas, todas as crianças têm direito a brincar. Óbvio, claro que tem. Pensando nisso, o professor vai dividir a turma em grupos. A gente não teve como se dividir em grupos, por causa da situação que nós estamos hoje, né? Descansando em casa, se cuidando. Cada um deverá criar regras para uma das seguintes brincadeiras e apresentar para a turma. Então, vocês iriam fazer essas regras, né? E apresentar aí para a sua família, já que a gente está longe da nossa turminha. Então, é o seguinte, temos lá a primeira brincadeira, que é a corrida de colher. Você poderia inventar uma regra para essa brincadeira, ok? Ou você poderia usar uma que você já conhece, já ouviu falar dessa brincadeira e adaptar. Por exemplo, a gente sabe que na brincadeira da corrida da colher e do ovo, o ovo não pode cair, não é? Então, vocês poderiam inventar uma outra regra. Ah, na brincadeira da corrida do ovo, a colher não pode ficar torta, né? Você não pode andar com os braços fechados. Então, era só usar a imaginação aí também. Não tínhamos... Essa daqui era uma questão mais livre, né? Para vocês usarem a imaginação. Nossa próxima atividade era um desafio, né? Um enigma que nós teríamos que descobrir, né? Colocando, trocando as letras, os números, né? E vendo ali que palavrinha formava. A Pro já colocou ali a nossa resposta. Futebol, atletismo e basquete. E aí, quem acertou? Aí, nós seguimos na nossa atividade, né? Com... Falando sobre o gênero textual receita, né? Que é um gênero bem tranquilo, que a gente lida com ele no nosso dia a dia. Todo mundo... A gente tem aula de culinária lá no integral. A mamãe sempre está cozinhando, o papai, não sei. Então, é uma atividade bastante tranquila. E aí, descobrimos quais eram as características da receita e seguimos lá para as nossas atividades. Então, vamos lá, pessoal. Aí, o próximo exercício era sobre a receitinha que a gente tinha aí, né? Uma receita deliciosa. Acompanhe a leitura e... Acabou a leitura que o professor fará de uma receita bem apetitosa, extraída da internet. Então, olha lá. Tinha a nossa receitinha, mas estava faltando um pedacinho aí. A estrutura de uma receita tem que ser bem completa. Se não... Se for uma pessoa que não entende, que não tem tanta facilidade de cozinhar, ela não consegue fazer. Então, olha lá, ó. Se o texto tivesse apenas a quantidade de cada ingrediente necessário, mas não apresentasse o modo de preparo, seria possível fazer a receita? Então, a Prô já colocou a respostinha lá. Não, não seria. Por que, pessoal, não seria? Olha lá. Não, sem o modo de preparo, o leitor, leitor é quem está lendo, não saberia a ordem nem a maneira de incorporar os ingredientes, o que poderia comprometer o resultado da receita. Pessoal, por exemplo, se lá na receita, no modo de preparo, está dizendo que tem que colocar três ovos, né? Depois de colocar o leite. E esses ovos têm que estar em clara, que é aquela espuminha, né? E aí não tem esse modo, essa maneira aí me explicando na receita, e eu coloco apenas dois ovos ou, e não, também não bato as claras dele. Minha receita não vai funcionar, isso vai atrapalhar no resultado da minha receita. Então, é muito importante que tenham todas as partes da receita lá, senão não tem como fazer, ok? E lá no número três, eu estava pedindo para a gente separar as palavrinhas que estavam coladinhas aí, não podem, ó. Então, a Prô colocou aqui, ó. Lá a gente separou a palavra farinha de D, a gente separou os dois O's, a gente separou o E e o O que estavam juntos, a gente separou o Uma da tigela, aqui o Bem e o Como que estavam colados, o Mãos e o Até, e por último, Massa e o Uniforme. Como que ficou a nossa frase, então, colocadinha bonitinha? Coloque a farinha de trigo, o açúcar, o ovo, a manteiga e o suco de limão em uma tigela, e amasse bem com as mãos até formar uma massa uniforme. Corrijam aí, galera! Nesse exercício, pessoal, nós tínhamos que, olha, reler a nossa receita, né, e completar a lista com os ingredientes, escrevendo de letra cursiva. Aqui no computador da Prô, eu não consigo escrever com letra cursiva, tá bom? Mas vocês podem fazer aí, quem não fez aí na sua folhinha, faça, tá bom? Então, a respostinha certa seriam essas, os nomes dos ingredientes primeiro aqui, olha lá, manteiga, ovo, é manteiga mesmo, viu, pessoal? Manteiga, ovo, colher, farinha. E aí, depois, nós completaríamos a receita, olha lá, farinha, duas xícaras de chá de farinha de trigo, um ovo, uma xícara e meia de chá de açúcar, 150 gramas de manteiga sem sal, e uma colher de sopa de suco de limão. Muito bem, quem acertou aí, passa certinho, quem não acertou, corrigindo. Então, pessoal, o nosso próximo exercício é sobre as pontuações, né? Nós já estudamos bastante as pontuações, já fizemos algumas dinâmicas, e aí a nossa questão é a seguinte, leia a frase a seguir, misture os ingredientes com as mãos. Agora, responda, qual é o sinal de pontuação que completa corretamente a frase do quadro? Pinte abaixo sua resposta e depois reescreva a frase usando o sinal. Então, pessoal, nós, a Prô já colocou ali o início, né? A pontuação correta aqui seria o ponto final, né? Que é o sinal, né? A pontuação que a gente usa para finalizar frases. A Prô não tem como pintar aqui, ó, mas vou circular o quadradinho do ponto que nós vamos usar aqui. E depois pediu para que nós reescrevêssemos. E tá feito ali, a Prô reescreveu pra gente. Ponto final, misture os ingredientes com as mãos. Vamos corrigir aí bonitinho, galerinha. Nosso próximo exercício, a gente já entrava na parte de ortografia, né? Com as letrinhas T e D. Vamos lá. Vamos brincar um pouco, responda, os adivinhas, a seguir utilizando as palavras do quadro. Então, lá a gente ia colocar o que é, o que é. Vamos lá. O que é, o que é? Ao nascer, sou bem verdinho, mas quando amadureço, fico vermelhinho. É o tomate, é o damasco ou é o doce? Muito bem, a Prô colocou lá pra gente o tomate. Então, agora vamos pra letra B. O que é, o que é? Sou o contrário do salgado e todo mundo me adora. Muito fácil essa daí, né, galerinha? É o doce. E por último, lá nós temos... O que é, o que é? Sou parecido com pêssego, mas menor do que ele. Preferem me comer quando estou seco e sou muito consumido como forma de geleia. Hum, geleia de damasco é uma delícia. Então, corrijam aí, galera. Essas são as respostas do nosso que é, o que é? Facinho, né? Na número sete, nós tínhamos que ler as palavras do quadro. Olha lá, né? Agora, releia as palavras do quadro abaixo. Escreva, olha aqui, ó. O nome da primeira palavrinha, do primeiro desenho é tomate, né? Então, vamos escrever aí tomate. E o nome do outro desenho é damasco, não é? Então, agora, nós vamos responder a letra A. Olha lá. Escreva a letra inicial de cada palavra. A letra inicial da primeira é o T e a outra letra é o D. Vou colocar eu. Eu, D. Muito bem. Letra B. Pronuncie em voz alta o nome de cada uma dessas letras. O que você percebe de diferente no momento de pronunciá-las? Comente com o professor e os colegas. Não temos professor e colegas, mas temos na nossa família aí, né? Qual que é a diferença na hora que você fala T e D? Pessoal, apesar da gente usar a língua atrás dos dentes para pronunciar as duas letrinhas, existe uma pequena diferença entre elas. Quando a gente fala o D, a gente vibra mais. Perceba que a língua fica um pouquinho lá em cima e a gente dá uma tremidinha, uma vibração. O T não. O T já é mais comprido, ele é para fora. Essa é a pequena diferença que tem entre o T e o D. Se vocês não sabiam aí, façam o teste. Percebam que quando você fala o D, se você ficar com a sua língua em cima do céu da sua boca, aí você sente uma vibração. O T não. O T já é mais para fora, ele é mais, vamos dizer assim, solto do que o D. Essa é a diferencinha na hora que a gente for pronunciar, então. O exercício número 8, né? Ligue cada palavra, a letra aqui é completa. E, em seguida, escreva a letra na lacuna. A Pro já escreveu a letra aqui na lacuna, né? E agora a gente só tem que ligar, ó. Não dá para escrever dato, não existe essa palavra. Então, é tato, olha lá. Não existe tosse, existe tosse com dois S, não é? Mas existe a palavrinha com D, com C, né? Com D e com C aqui, que é doce. Muito bem. Não existe tourado, né? Existe dourado. Então, com D. E por último lá, não existe dúnel. Existe túnel. Olha lá. Túnel. Então, ficaria a ligação assim e as letrinhas desse jeito, ok? Bem facinho de confundir as letrinhas, né? Por isso que a gente tem que treinar. Corrijam aí. Pessoal, nosso último exercício seria sobre as perguntinhas lá da nossa cruzadinha, né? E aí nós tínhamos lá. A Pro colocou na tela um pouco maior para a gente poder ver com mais tranquilidade. Então, olha lá. A número um dizia assim. Usamos um gênero textual quando queremos nos comunicar por escrito com amigos ou familiares ou entre nós. Qual que é o nome desse gênero que a gente usa para se comunicar de maneira escrita? É a carta aqui, ó. Corrijam aí. Número dois, aquele que envia uma carta. Quem enviou a carta é o remetente. Olha aqui. Escrevemos na número dois. Quem remete a carta, quem manda a carta, né? Na número três estava assim. Usamos esse gênero textual quando queremos fazer um prato. Aliás, aquele que recebe a carta, né? Número três. É o destinatário. Agora sim, né? Destinatário. Temos um acentinho aqui, ó. Que a Pro esqueceu. Então, vamos lá. E agora sim, a número quatro. Usamos esse gênero textual quando queremos fazer um prato culinário. Muito fácil, né, pessoal? É a nossa receita. E a número cinco está dizendo assim. É preciso saber as regras dele para brincar. Então, são os jogos. Muito fácil, né, segundo ano? Corrijam aí e até a próxima correção. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?